Música Tapejara na região nordeste do estado passa a contar com um novo centro de saúde no município A unidade prestará a população atendimento envolvendo diversas especialidades médicas Nessa unidade, além de atender todas as comunidades do interior, nós atendemos sim parte do centro da cidade Porque a unidade é básica e ela tem todas as especialidades que nós podemos abrigar nessa unidade A solenidade realizada na sexta-feira contou com a presença do governador José Ivo Sartori Acho que a atuação conjunta de toda a comunidade, mas especialmente da prefeitura municipal Que concebeu um projeto, teve paciência, foi atrás, adquiriu o terreno, buscou os recursos Mas o que é mais importante é que também, além de ser uma unidade básica de saúde É um centro integrado, onde tem vários atendimentos que são possíveis Música